Ministério da Justiça divulga a lei, toluba a autoridade local no linhas ministeriais. Na Fátima, Roberto Lombaste, Rússia, município, Enaru. Ministério da Justiça divulga a lei regime especial, definição bem imóvel, lei expropriação, a autoridade pública no linhas nacionalidade, a autoridade local no linhas sectorais, e a município, Enaru. Diz o Ministro da Justiça, Z. Edmundos Caetano, Ateten, lei toluba divulga a lei, toluba a sociedade, no comunidade de Sira, para que compreende o que minimiza problema con a barraia. Lei toluba é uma marca, a minha divulgação, a município de Tomat, a Sustama Suku, a minha divulgação, a sociedade, a comunidade de Sira, a comunidade de compreende, a limitação, a limitação, a conflito con a barraia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL